Olá meus queridos Byronianos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, estou na Byron em 2022 e a minha função aqui para vocês é apresentar, dar a vocês o nosso primeiro curso de web básico totalmente da Byron. Então vocês queridos trainees que vão assistir isso, espero que vocês se dediquem muito e aprendam bastante. Basicamente nesse curso que eu vou apresentar para vocês, a gente vai aprender o básico da web e isso inclui basicamente HTML e CSS. Nesse curso vocês vão aprender o básico para a gente poder entregar uma landing page, uma página de web simples com HTML, CSS, só o básico, necessário para vocês seguirem em frente e aprenderem, por exemplo, React. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês como está o site que vocês vão desenvolver ao final do curso. O site é esse aqui, basicamente. A gente tem uma nav barzinha aqui, esse foi um site feito por uma antiga membra nossa, inclusive. É bem simplinho, mas bonito, né? E da Byron. Então basicamente a gente vai aprender tudo necessário para se desenvolver isso aqui e escrever ele. E eu vou passar para vocês também boas práticas de desenvolvimento e tudo necessário basicamente para a gente andar lá para frente com a nossa capacitação. Certo?